Olá meu povo, grande abraço para o professor Marcelo Moraes, sou seu vizinho, mora em Araruama, aqui no centro da cidade. Olha essa tag aqui. Você sabia que o professor Marcelo Moraes pode reduzir sua conta de eletricidade de R$ 500 para boletos de R$ 197? Ou seja, a cada R$ 500 de conta que você paga, eu consigo reduzir isso para R$ 197 já em 30 dias. Sem mágica, usando pura matemática. Beleza? Professor, eu quero fazer isso. Como que eu faço? Faço o seguinte, manda uma mensagem de texto para mim aqui no meu WhatsApp, que eu vou te explicar com riqueza de detalhes. Perfeitamente possível, usando matemática de primário, eu faço isso por você. Se você me encontrar na rua, aqui em Araruama, você pode me abordar que eu te explico como isso pode ser feito. Eu garanto para você, se você tem uma conta de R$ 500, daqui a 30 dias eu reduzo essa conta para você para R$ 197 no boleto. Detalhe, eu atendo toda a região dos lados. Valeu, meu povo. Um abraço. Obrigado.